Nós abrimos o programa de hoje, sempre quando tem um editorial televisivo, a gente joga no ar. Porque nós recebemos, veja bem, nas redes sociais, um comunicado que para nós particularmente não é novidade. Que nós já comentamos esse fato. Vamos ver se a produção aí do Centro Exibidor mostra aí o que nós recebemos aí nas nossas redes sociais sobre o problema da Amazônia, o que as ONGs estão fazendo na nossa Amazônia, entendeu? Com a participação do que nós chamamos nossos selvícolas, não é não? Dizer por dizer que os nossos índios, o índio, o primeiro habitante deste país, quem foi? Foi o indígena. Então temos que respeitá-lo? Tudo bem, está lá na Constituição. Mas também as coisas mudaram nesse país, sabia? Os nossos selvícolas não são mais os mesmos de outrora, dos séculos que já se foi e nem do início desse século, sabia? Onde você vai daqui, por exemplo, para Porto Franco, passando por Barra do Coda, por Grajaú, o que é que você observa? O que é que você observa, né? Você vê até o pedágio que você paga. Eu, pelo menos, já fui três ou quatro vezes em Porto Franco e vejo o que coloca. Se você não pagar cinco ou dez reais, você fica temeroso se vai acontecer alguma coisa. E é sempre num quebra-mola, que são mais de 39, 40 quebra-molas. E os índios estão lá, vestidinho numa boa, com relógio no pulso, com celular na mão, até com roupa de marca, entendeu? A vede tradicional calça ali, acompanhado de quem? Dos carapálidas, dos brancos. Os carapálidas invadiram as aldeias, não é não? Então, o que é que dá para mostrar aí? O que foi enviado aí pela nossa produção, aí para o centro exibidor? Não chegou ainda aí? Sobre, falando sobre a queima, a queima das nossas florestas, entendeu? Na Amazônia. As ONGs, e na verdade, e na verdade, o que as ONGs estão fazendo com o mundo europeu, entendeu? Entendeu? Fazendo, vendendo terras, vendendo terras, vendendo terras na Amazônia. Isto é um verdadeiro absurdo, verdadeiro absurdo. Vendendo terras na Amazônia, isso não pode funcionar desse jeito. Eu vou aqui procurar no celular, para nós vermos aqui, enquanto, na verdade, o centro exibidor não consegue colocar no ar isso daí. Olha, veja bem aqui, eu vou ler para vocês, não tem nenhum problema. Quem não tem cão, diz o ditado, caça com gato. Olha aqui, ó. Juíza de Rondônia anula a venda de terras entre indígenas irlandeses. Preste bem atenção aqui, ó. Total de 259 mil hectares. Olha a quantidade de hectares. Vamos divulgar, porque a mídia não o fará. As redes sociais de direita tomou o lugar da imprensa. Eu não vou falar da imprensa comunista ou não, que é o que está aqui. Mas eu quero discutir, não é isso. Veja bem. A revolta dos ladrões. Olha aqui, ó. Os países europeus estão proibidos de roubar na Amazônia. Vocês lembram do presidente da França, o Macron, hein? Que quando estava pegando fogo na Amazônia, ele dizia assim, isso é o calor. É o verão forte. Cadê? Tem mais queimada lá? Não tem. Porque está chovendo. Ó, preste atenção aqui. Vamos lá. Resultados expressivos da Operação Verde Brasil 2. Mais de 8 mil toneladas em minerais. Olha, veja bem. Ouro, manganês, pedras preciosas, apreendidos. 98 mil, 982 hectares embargados e 3 mil e 71 multas aplicadas. Prosseguimos com a missão. Dado do dia 18 de setembro último. Preste bem atenção. O dono de toda esta madeira, vou mostrar aqui no celular pra você, apreendida com escolta de caminhões do Exército, pertencia ao fundador da principal ONG de Preservação Ambiental da Amazônia, cabeça do MST lá do Pará. Pega atenção aqui, ó. Esquerdista radical detentor de vários tubos, títulos ali reais. É tubos, é muito tubo de tronco, né? Recebidos na Europa por ser cidadão, defensor e protetor do bioma da região. Esse é o Brasil que a maioria não conhece. Olha aqui, ó. Tá aqui a madeira. Vou mostrar bem pouquinho a quantidade de madeira aqui, ó. Essa é a quantidade de madeira. Isso é uma das carradas que você tá vendo aqui. Pega atenção que todo mundo sabe que madeira lá, o furto de madeira não é de hoje, né? Aí vem. Apreensão de madeiras extraídas ilegalmente feitas pela Polícia Federal na Operação Arquimédia, meu irmão. Ave Maria. E aqui tá. Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Itália, Países Bártios, Portugal, Reino Unido. Agora vem um detalhe aqui, ó. Terra indígena em Rondônia, Mantinha, mina clandestina de diamantes. Olha, oufram bem aqui, ó. A Polícia Federal apreende mais de 100 milhões de pedras preciosas. É a nossa riqueza, Donato Sobsolo. Aos poucos vamos entendendo a reação dos europeus. Por que que eles estavam querendo dizer que a Amazônia tava pegando fogo e não sei o quê pra destruir o nosso pulmão do mundo, que é nosso, o pulmão do mundo é nosso. Agora vamos investigar a usina de alumínio na Amazônia, explorada pelos noruegueses, tá? Então aqui, eu tô olhando pra vocês algumas, algumas das, 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 das maneiras, digamos assim, com que os europeus, não é não, estão tratando a nossa Amazônia. Nos roubando não é de hoje, então prestem muito bem atenção. Sabe o que acontece? Eles usam, os índios, tá? Para derrubar madeira, para ir ao lá, ao subsolo. Olha, olha que encontraram aqui a pressão de 100 milhões de pedras preciosas. Então, nós estamos fazendo um esclarecimento, porque na verdade, nós que fazemos televisão, temos que ser útil à sociedade. Isso aqui, que nós estamos levando ao conhecimento de todos vocês, não é porque seja presidente A, B, C ou não, quem tá, quem tá aí vai sair, vai entrar outro, não é isso não. Sabe o que que é? Sabe o que que é? É, pra você ter ideia que os indígenas de hoje não são os mesmos indígenas de outrora. Não são, são outros tipos de indígenas, tá bom? Prestem bem atenção, fica aí marcado no seu cérebro e vamos lutar por essa causa, porque o que tem de riqueza na Amazônia é nossa, a riqueza é do Brasil. E nós que somos brasileiros, temos que ter um sentimento nativista, um sentimento de amor a essa pátria. Aqui não tem análise política de quem quer que seja. É uma busca realmente pela proteção das nossas florestas, pelas nossas requerências minerais e por aí afora. Bom final, boa sexta-feira e bom final de semana, o programa não termina ou não. É só porque depois desse comentário eu mereço que você tome um chope, mas ouvindo o que eu falei pra você. Tá bom? É por aí, tá todo mundo... Eu tô falando a verdade, tá bom? Vamos lá.